A gravidez é considerada por muitas mulheres um dos melhores e mais esperado momento da vida. Planejar a chegada de um filho é para a grande maioria a melhor forma de dar continuidade à sua história. Mas, e quando esse momento tão esperado acontece antes da hora e sem planejamento? É o que grande parte da população adolescente do Brasil tem vivido, uma gravidez inesperada. Um problema que já é considerado de saúde pública. A gente achava que com a informação isso ia desaparecer e infelizmente não foi isso que aconteceu. Continua ainda uma endemia, continua uma pandemia, continua uma epidemia. E uma gravidez na adolescência o corpo da mulher ainda não está totalmente preparado para isso. Então podem haver complicações, é uma gravidez de alto risco com aumento de pré-eclâmpsia, estrias, celulites. E especialmente dos problemas sociológicos e psicológicos que essa pessoa vai enfrentar. Grávida de seu quarto filho, Gisele foi mãe aos 15 anos. A dona de casa conta que mesmo com a pouca idade, a gravidez foi planejada. E que na época pôde contar com o apoio da família e do marido. Mas ela assume que a chegada do primeiro filho provocou mudanças em sua adolescência. Tive que parar de trabalhar, de fazer cursos. No estudar eu continuei, mas mesmo me atrapalha muita coisa. De ficar só por conta do bebê mesmo, das crianças mesmo. Mas foi bom, eu gostei, foi bom. Um estudo do IBGE mostra que em 2014, uma em cada dez adolescentes de 15 a 19 anos tiveram filhos. Apesar deste índice ter caído nos últimos anos, passando de 14% em 2001 para 11% no ano passado, os números continuam sendo alarmantes. Pensando nisso, o governo estuda a possibilidade de oferecer às adolescentes contraceptivos mais eficazes e de longa duração. O que o governo quer é oferecer métodos que não dependam de consumo diário, como é o caso das pílulas anticoncepcionais. A ideia é disponibilizar duas opções, um implante subcutâneo e o outro semelhante ao DIL, um dispositivo intrauterino. A duração pode ser de 3 a 5 anos. Para esta médica ginecologista, a oferta pode ser uma boa ideia, desde que todas as adolescentes tenham conhecimento dos prós e contras dos medicamentos. Existem pessoas que não devem usar implanon, elas serão selecionadas pelo médico. Entretanto, são poucas as contraindicações, existem mais indicações, visto que é só de progesterona, portanto, os efeitos colaterais que existem do etnil estradiol não existem no implanon. Ou seja, trombose não acontece com implanon. Outros tipos, por exemplo, influenciar câncer de mama, também não, porque não é um estrogênio, é um progestágeno puro. Entretanto, ele pode levar a aumento de peso. Pessoas que têm, por exemplo, diabetes, que vão reter líquido e que podem comprometer a função renal, dela devem ser estudadas. Então, é um método, como qualquer outro, que existem pessoas que podem e pessoas que não podem usar. Ainda segundo a médica, o ideal é de que todos os métodos contraceptivos existentes no mercado sejam disponibilizados às adolescentes. Para Gisele, que foi mãe muito cedo, estimular e incentivar as adolescentes ao uso de qualquer método é uma boa opção para evitar uma gravidez precoce. Aí eu acho bom, porque previne muita coisa também, né? Aí não tem filho novinho, quer cuidar dos pais, elas nem ligam, mas eu acho bom. E o governo quer saber a sua opinião. Por isso, disponibilizou na internet a consulta pública sobre o assunto.